Pra mim e provavelmente pra você também, isso aqui é um simples melão que logo mais vai ser descascado inclusive porque ele já tá bem madurinho aqui. Mas nas mãos da pessoa certa, com conhecimento e com preparo, um melão desses daqui só que estragado e mofado serviu pra salvar milhões de vidas e pode ter sido capaz de nos ajudar a estarmos aqui. Tem uma frase muito célebre do Luiz Pasteur que é a chance só favorece a mente preparada, que descreve a ciência como um todo, mas eu acho que se aplica especialmente ao desenvolvimento de um remédio milagroso da droga mágica que é a penicilina, porque a gente precisou de muitas mentes preparadas e de pelo menos um melão mofado pra poder ter essa cura fantástica. No mundo em que vivemos hoje, com vacinas e antibióticos, é até difícil imaginar o mundo em que as pessoas viviam quando não tínhamos um jeito fácil de lidar com infecções bacterianas. Quando uma simples garganta inflamada, um joelho ralado, uma cirurgia de emergência, um parto sem complicações ou um apêndice rompido poderiam causar uma infecção fatal. A história de como nos livramos disso tem muita ciência e muita mente preparada, começando pela mente de Alexander Fleming. Antes do Fleming, bastante gente já tinha até reparado que alguns tipos de fungo podiam proteger contra infecções, antes mesmo de a gente saber que as infecções eram causadas por bactérias. Na China, por exemplo, usavam soja mofada pra tratar feridas infeccionadas. Ao que parece, os gregos cuidavam de feridas de soldados usando fungo de queijos e até o próprio Louis Pasteur reparou que suas culturas bacterianas não cresciam quando eram atacadas por alguns fungos. Mas, pelo visto, a própria mente do Pasteur não estava preparada pra poder tirar a lição certa dessa observação. Como o Pernet de Conte conta em Os Botões de Napoleão, foi Alexander Fleming quem parou pra se perguntar o que exatamente fazia com que as bactérias não crescessem onde os fungos crescem. Em 1928, depois de um feriado fora, esse médico escocês reparou que as culturas de bactérias de doentes que ele tentava isolar tinham mofado. E ao redor do mofo azulado, as bactérias não cresciam. E ao mesmo tempo, se o mofo só aparecesse depois, as bactérias que já tinham se estabelecido acabavam morrendo. Provavelmente o Fleming também não foi a primeira pessoa que descobriu o seu experimento mofado e viu tudo dando errado, mas é aqui que entra a sua mente preparada. Porque pra todo mundo até ali, esse seria o prejuízo de um experimento que deu errado e joga fora. Mas o Fleming já tinha trabalhado com uma substância que matava bactérias. Pra ele, ver o mofo crescendo sem ter nada ao redor despertou a sua curiosidade o suficiente pra que ele se perguntasse o que estava fazendo aquilo com as suas bactérias. Repetindo o cultivo daquele fungo, que ele descobriu ser um penicílion, ele viu que o extrato, o caldinho do mofo, podia matar as bactérias que ele estava tentando crescer. Alguma coisa no caldinho de penicílion devia impedir as bactérias de crescer. E o melhor, o que quer que fosse que o fungo produzia, não era tóxico quando injetado em ratos. Muito melhor do que álcool, ou água sanitária, ou outros compostos que matam bactérias, mas também fazem muito mal pra quem quiser usar o suficiente no seu corpo pra acabar com elas. Esse preparo mental é o necessário pra alguém poder dar o grande salto de olhar pra mais uma coisa mofada e sem bactérias, mas agora pensar, o que que tem aqui dentro que faz isso? Eu quero. E o Fleming tentou purificar o que o mofo produzia que matava as bactérias. Se era o penicílion que produzia, ele chamou o composto de penicilina. Mas extrair essa penicilina era um problema, porque o fungo só crescia por cima da gelatina nutritiva e a quantidade de penicilina que ele produz é muito pequena. Então mesmo com todo esse potencial de poder tratar infecções e de matar as bactérias, era muito difícil de cultivar o penicílion pra poder extrair o composto. Algo que ele não sabia na época é que a penicilina é uma molécula bastante frágil que estraga com a maioria dos processos de purificação, tanto que ele passou 10 anos tentando extrair a penicilina e não conseguiu. Mas o que a mente do Fleming também estava muito preparada pra fazer era compartilhar o seu achado. Ele sempre mandava amostras das culturas de fungos que ele tinha pra quem quisesse descobrir o que elas tinham de especial, o que incluiu mandar essas amostras pra pesquisadores ao redor do mundo que estavam realmente dispostos a testar o potencial da penicilina. Foi só em 1941, durante a Segunda Guerra, quando começaram os primeiros testes mostrando que a penicilina realmente podia curar infecções. Revertendo situações que até antes eram terminais, ela realmente era uma droga milagrosa. Mas era muito difícil de extrair do fungo e produzir em quantidades suficientes pra poder resolver o problema. Os primeiros pacientes testados melhoravam, a infecção era contida, mas a penicilina acabava antes de resolver o problema e eles acabavam morrendo. Pra tratar uma pessoa infeccionada, chegavam a precisar de 2 mil litros de fungo cultivado. Tanto que nos primeiros anos de uso, percebendo que a maior parte da penicilina consumida ia parar no xixi, médicos começaram a desenvolver protocolos pra extrair e purificar a penicilina da urina dos tratados, pra não desperdiçar nada. E logo duas coisas ficaram claras, a penicilina funcionava, mas precisava ser produzida em maiores quantidades. E foi assim que pesquisadores ingleses foram parar em um laboratório em Peoria, em Illinois, nos Estados Unidos. Onde ficava o centro de referência em fermentação, que seria necessário pra encontrar uma forma de cultivar o fungo que produzia penicilina de uma maneira que rendesse mais. Nesse laboratório de Peoria, eles até conseguiram encontrar alguns ingredientes que ajudavam o fungo a crescer mais, ou produziam um pouquinho mais de penicilina, mas não tinha jeito. Iam precisar de um novo tipo de penicilium que pudesse crescer de verdade, por exemplo, misturado com água, pra poder produzir mais penicilina. Foi aí que encomendaram amostras de solo do mundo inteiro pra tentar encontrar um penicilium que produzisse mais composto. E até encontraram alguns promissores em amostras da cidade do Cabo, na África do Sul, de Mumbai, na Índia, e de Chongqing, na China. Mas foram encontrar o melhor penicilium em um melão mofado que veio do próprio mercado de frutas da cidade de Peoria, que alguém levou pro laboratório. Com mentes realmente preparadas pro que estavam buscando, conseguiram encontrar nesse melão mofado uma variedade de fungo, que ganhou o nome de linhagem cantaloupe, ou linhagem do melão, que cresceu bem no fermentador e ajudou a produção de penicilina a aumentar até 90 vezes. Isso foi o que realmente permitiu a penicilina se tornar um medicamento que podia ser feito em grande escala e usado pelo mundo todo. Ao contrário da maioria dos medicamentos com os quais estamos acostumados, ou até mesmo as vacinas, a penicilina funciona contra vários tipos de bactérias de uma vez. Ela impede a bactéria de fazer a parede da sua célula. E como as nossas células humanas são bem diferentes das células de bactérias, ela tem pouco efeito em nós, mas tem muito efeito em várias bactérias. Então, tem a vantagem de que não precisávamos saber nem quem estava causando a infecção pra poder tomar um antibiótico. Basta saber se há uma bactéria ou um grupo de bactérias que é vulnerável à penicilina. E isso foi o que fez dela a verdadeira droga milagrosa que salvou milhões de vidas, porque ela podia ser tomada pra vários tipos de infecção e as pessoas melhoravam muito rápido. Tanto que Fleming e os pesquisadores que isolaram e testaram a penicilina, Ernest Boris Chain e Howard Walter Florey, ganharam o Nobel de Medicina em 1945. Com o tempo, o processo foi melhorado ainda mais. O penicilion foi modificado geneticamente pra produzir mais antibiótico. Nós aprendemos a sintetizar a penicilina em laboratório, o que aí facilitou demais a sua produção. E aprendemos a fazer também modificações químicas da molécula de penicilina que deram origem a outros antibióticos derivados, como a amoxicilina e a ampicilina, que também agem em mais bactérias. E sabendo o que procurar, nós encontramos outros antibióticos naturais, como a cefalosporina, que é produzida pelo antigo fungo cefalosporium, que hoje em dia se chama acremônium. E assim, nós começamos a transformar aquelas infecções que antes eram um destino inevitável em alguma coisa bem mais controlada. O que viabilizou também cirurgias como transplantes ou como as cesáreas, que fazem muito do mundo moderno. Foi por causa desse uso todo dos antibióticos que a gente acabou, inclusive, selecionando bactérias resistentes, bactérias que aprenderam a escapar dos antibióticos. E aí entramos em uma queda de braço entre a nossa capacidade de inovar, de desenvolver novas moléculas, graças às nossas mentes preparadas e a evolução das bactérias. Felizmente, hoje em dia nós temos ferramentas como o sequenciamento do DNA, que nos ajudam a avançar essa pesquisa que antes levava décadas para um prazo de dias. E com isso a gente pode buscar novos organismos e descobrir novas moléculas que eles produzem. O que é muito interessante, em especial em um país como o Brasil, com uma natureza diversa como a nossa. Quem sabe quais são os organismos que a gente não tem por aqui e o que eles não são capazes de fazer. Ou mesmo aquele abacaxi que você acabou demorando demais para descascar o que não pode ter por ali. Se a ciência e a pesquisa forem financiadas, claro. A vida de muita gente está nas mãos desse tipo de trabalho. Tudo porque alguém se perguntou por que as bactérias que deveriam estar lá crescendo em uma cultura não estavam crescendo e graças ao melão mofado que apareceu no lugar certo e na hora certa para a mente certa. E falando em mentes preparadas e inovação, mesmo se você não for um melão mofado, tem muita coisa para poder descobrir com o seu DNA. Como descobrir de onde vêm os seus ancestrais ou para onde pode ir a sua saúde com o meu DNA. O meu DNA é uma empresa brasileira que oferece os testes genéticos mais avançados para você poder cuidar da sua saúde e descobrir as suas origens. Com o meu DNA Saúde, você consegue conhecer o seu risco de desenvolver doenças genéticas, como vários tipos de cânceres hereditários, como câncer de mama, de ovário, de próstata e condições como alto nível de colesterol e doença de Wilson. É uma forma de você descobrir se tem uma chance maior de desenvolver algumas dessas doenças e aí, sabendo disso, junto com a sua médica ou com o seu médico, você pode traçar o melhor plano para poder diminuir o seu risco. Já com o meu DNA Origens, você vai descobrir mais sobre as suas ancestralidades genéticas que vieram de até 8 gerações atrás. Assim, você pode conhecer a história da sua família e, inclusive, se conectar à cultura dos seus antepassados através de conteúdos exclusivos sem precisar sair de casa. E é claro que o pessoal do meu DNA pensou em vocês e preparou um valor especial pensando aqui no canal. De hoje até segunda-feira, o teste meu DNA Premium, que oferece os resultados tanto do meu DNA Saúde quanto do meu DNA Origens, está com mais de R$ 400 de desconto no site. E aproveitando esse valor, é como se você ganhasse um dos resultados grátis. O link para o site do meu DNA está na descrição do vídeo, é só dar uma olhada. Agora, se você curtiu a história do melão e a história de uma série de outras coisas que a gente descobre, refina e aprimora com a ciência, aproveita, se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos, porque, como eu já disse, tem muita coisa legal para conhecer aqui em casa. De verdade, o melão está madurinho, gente. Vai ficar gostoso, viu? Até mais. Tchau.